A gente tem mais de 900 pessoas detidas por causa dos atos. A promotoria, até a reportagem do jornal Folha de São Paulo hoje, traz essa informação que a promotoria aponta a falta de assistência jurídica aos presos pelos atos golpistas do dia 8. Eles estão reclamando em relação a isso. O Ministério Público Federal, do Distrito Federal e de Territórios instaurou um procedimento para acompanhar e fiscalizar a prestação de assistência jurídica aos internos dos presídios do DF após as prisões decorrentes dos ataques. Grande parte dos detentos, segundo os promotores de justiça, não tem advogado constituído ou recebeu atendimento apenas em alguma fase da apuração. Até pela quantidade de presos, né? Já lá na Flórida, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele defendeu que as pessoas que foram presas após a invasão, ele defendeu essas pessoas. Ele disse que não há motivos para essas prisões. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro lá na Flórida. No Brasil passou tudo a ser fake news, atentado contra o Estado Democrático e Direito. Nós temos agora, vai completar dois meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, que não foram encontrados quando foram presas, um carnivete se quer com elas. E estão presas. Chefe de família, senhoras, mães, avós. E aí, hein, ô Josias? Essas pessoas estão sendo tratadas como terroristas, estão sem assistência. Onde está o erro aí, hein, Josias? Fabiola, é preciso assegurar que essas pessoas tenham um tratamento adequado, que sejam investigadas e julgadas, segundo as regras do devido processo legal. Então, se é fato o que diz a Procuradoria, é preciso assegurar que os presos que estão lá presos temporariamente não têm ainda nenhuma sentença condenatória. Então, é preciso assegurar que esses presos tenham assistência jurídica. E a Defensoria Pública existe para isso. Havia a notícia de que quem não tinha condições de pagar advogado estava tendo a assistência da Defensoria Pública. Se não está, é preciso assegurar. E essa defesa, Fabiola, costuma ser muito efetiva. Há um caso célebre no julgamento do Mensalão de uma pessoa que foi defendida por um defensor público e teve êxito no julgamento, ao contrário de outros que estavam sendo defendidos por bancas caríssimas de advocacia e não tiveram o mesmo êxito. E não era um caso simples, era um caso intrincado. A Defensoria foi lá, batalhou, ralou pelo seu cliente e conseguiu obter a defesa. Então, aqui é preciso que a gente deixe muito claro que tudo isso precisa estar dentro da legislação, até para que a gente diferencie a democracia do regime que era pretendido por esses que invadiram lá os três poderes, que iriam virar a mesa da democracia. E é preciso assegurar a eles amplo direito de defesa, todas as prerrogativas que são asseguradas na legislação. Agora, o Bolsonaro, falando desde o cercadão da Flórida, ele se queixou do suplício imposto pelo ministro Alexandre de Moraes aos presos recolhidos depois desse quebra-quebra de 8 de janeiro e disse que chefes de família, senhoras, mães e avós estão recebendo tratamento de terroristas. Quem ouve o Bolsonaro falar fica com a impressão de que esse quebra-quebra, essa destruição nos prédios dos três poderes foi um piquenique inocente numa tarde de domingo e não uma tentativa de falanges bolsonaristas de romper com as regras democráticas. Há uma evolução notável na manifestação do Bolsonaro. Durante mais de três décadas, o Bolsonaro foi um político que desprezou a qualidade dos serviços prestados pelo Estado no sistema carcerário. Ele já defendeu a tese segundo a qual bom mesmo é entupir as cadeias de bandidos, disse que presídio não é colônia de férias, definiu direitos humanos como um esterco da bandidagem. De repente, o Bolsonaro descobriu que presos no Brasil também têm direitos. E a sensibilidade do Bolsonaro aumenta na proporção direta do avanço dos processos criminais que o deixam, que deixam ele próprio, o Bolsonaro, mais perto de uma cela. Normalmente, Fabíola, o Bolsonaro costuma se expressar com a volúpia de um cano furado. O cano esbanja água em esguichos perdulários ali. O Bolsonaro esbanja tolices e inverdades. Ele comparou, veja você, esses atos golpistas aqui do Brasil, de 8 de janeiro, com o Capitólio, de 6 de janeiro de 2021. Todos nós já fazíamos essa comparação há tempos. Ele refutava a comparação. Agora já está aceitando a comparação. Só que ele diz que lá nos Estados Unidos, a grande maioria está respondendo ao devido processo em liberdade. Ele se esquece que nos Estados Unidos, o processo já está correndo há mais de dois anos e tem muita gente presa já com condenação. Então, é diferente a situação no Brasil. Aqui prendeu-se mais gente do que lá nos Estados Unidos, nesta fase da investigação. Mas lá há algo que aqui ainda não existe, que são as condenações. Então, gente que foi para a cadeia já com condenação. E não é pouca gente. Então, o Bolsonaro, Fabíola, ele sempre subverte a verdade na tentativa de encontrar uma versão qualquer que sustente a sua retórica. Mas, neste caso específico, está muito difícil de atribuir alguma lógica ao discurso do Bolsonaro.